A hora é de mudança. Mudança para uma nova política com ética, respeito e ficha limpa. São Paulo e o Brasil querem ordem e progresso. O momento exige equilíbrio. O povo soberano é que deve decidir. O caminho é a verdade. Acreditar na força do diálogo. Nossa melhor arma para o entendimento e a união. Não vamos permitir que falem mal de São Paulo, que apiquenem o nosso Estado. A eleição não pode ser uma guerra. Vamos juntos construir as pontes para o futuro. São Paulo acolhe a todos. Sem distinção, sem preconceitos. Somos a síntese do Brasil. Devemos assumir o nosso papel de liderança. São Paulo deve e vai dar o exemplo de união para o país. Vamos juntos. Vamos mudar São Paulo.